E aí galera, nesse vídeo eu trago pra vocês todos os smartphones da Samsung que irão atualizar para o Android 12, para a One UI 4.0, beleza? Que tá mais próximo aí do que longe, beleza? Então, se você curte esse tipo de vídeo e quer que eu traga listas aqui de outras marcas, tá certo? Essa que eu tô trazendo pra vocês, ela é 100% verídica, 100% confirmada, tá certo? Já vou trazer um vídeo aí nos próximos dias a respeito da Motorola, beleza? Nesse mesmo tema. Então cara, deixa o like aí, se inscreve no canal, beleza? E, meu, deixa aí nos comentários o que é que vocês querem ver. Se vocês querem ver lista da Xiaomi, enfim, lista da Huawei, beleza? Deixa nos comentários aí. E cara, logo antes de começar o vídeo, beleza? Eu sei que muitos de vocês aqui inscritos do canal sempre perguntam qual paper que eu tô utilizando, Qual papel de parede, o que é que eu tô utilizando aqui na minha tela de início, tá certo? Então já vou adiantar pra vocês. Cara, a partir de agora, tudo que eu vou, tudo que eu tiver utilizando, na verdade, beleza? Dual paper, beleza? Esse tipo de coisa. Eu vou tá postando lá no grupo do Telegram do canal, beleza? Eu criei um novo grupo de Telegram, beleza? A gente tem dois grupos agora, que é o de conversa, beleza? Você pode tá mandando mensagem lá e aquele outro tipo de grupo do Telegram, que a gente manda só arquivos, beleza? Esse tipo de coisa, links de vídeo pra vocês verem. Então, esse tipo de coisa eu vou tá postando lá. Se vocês quiserem ver, é só entrar aí, beleza? É um dos primeiros links da inscrição aí. Tem lá a parte de Telegram e vai ter os dois links aí, tanto do grupo de conversa quanto desse novo grupo aí, beleza? Então, bora ler aqui tudo aqui, todos os smartphones que vão atualizar. Então, primeiramente, começando com os tops, obviamente, a linha S21 Ultra, S21 Plus, o S21 S20 Ultra, o S21 S20 Plus e S20. E temos o FE também, né? Que é esse que vocês estão vendo aí. Tem o S10 5G, S10, S10 Plus, S10E e S10 Lite, beleza? Lembrando que essa linha S10 será a última atualização, beleza? Eu tenho o S10 aqui e também tenho aqui o S20 FE, cara. Bora produzir muito conteúdo em cima disso aqui pra vocês, tá certo? Agora, bora pra linha Note. Então, vamos lá. Galaxy Note 20 Ultra. Temos o Note 20, Note 10 Plus, Note 10 e o Note 10 Lite, beleza? Então, ó. Galaxy Z Series, beleza? Então, esses dobráveis aí e tal. Temos o Fold, Z Fold 2, Z Flip, Z Flip 5G, Z Fold 3 e Z Flip 3, tá certo? Agora, bora pra linha A, que é a linha mais intermediária, básica aí, da Samsung, que aqui, cara, já é bastante coisa. A71 5G, A71, A51 5G, A51, A52, A52 5G, A52 S, A72, A90 5G, A01, A11, A31, A41, A21, A21S, AQuantum, AQuantum 2, você nem sabia da existência. A42 5G, A42 5G, A02, A02, A02s, A03s, A2, A2, A2 Nacho, A32, A32 5G, A22, A22 5G. É legal ver esses siglas 5Gs aí nesses smartphones mais baratinhos. Agora, bora pra linha M, beleza? M42 5G, M12, M62, M01, M02s, M02, M21, M21s, M22, M31, M31 Prime Edition, M32, M32 5G, M51, M31s. Agora, a linha F, que essa daqui, cara, eu nem sabia que existia também, acho que ela nem veio pro Brasil. A F41, F62, F02s, F12, F22, Galaxy XCover Pro, XCover 5, e agora, bora pros tablets. A linha Tab, S7 Plus, S7 e S7 FE, S6 5G, S6, que é a última atualização dele, S6 Lite. A 8.4, última atualização, Tab A7, última atualização, Tab A7 Lite, Tab Active 3, que é a última atualização. E, até o momento, confirmados aí, oficialmente, são todos esses aí, cara, é aparelho pra caramba, velho. E, cara, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, né, até porque cada smartphone desse não necessariamente tem a mesma versão do Android, mesma versão do Android modificado, que é a One UI, tá certo? Então, sei lá, a One UI 3.1 desse aqui, pode ser que não seja exatamente a mesma do 3.1 do S10 Plus, por exemplo, que eu já vi, sim, que tem algumas diferenças, alguns aplicativos não atualizam na mesma frequência, beleza? Tem algumas funções que tem nesse aqui, no outro não tem, beleza? São funções aí, meio que inúteis, tá certo? Coisas que não vão acrescentar ou, sei lá, diminuir em nada aqui a beleza, né, de toda essa interface, mas existem, sim, diferenças, cara. Cara, de inúmeras versões aí, principalmente a galera aí que tem smartphone mais simples, sabe aí que essas ROMs aqui da Samsung, por exemplo, vem um pouco mais capada, não vem com tantas funções assim, algumas não funcionam, o famoso Good Lock, tá bom? Que são os módulos aqui de personalização da Samsung, tá certo? Então, são esses detalhes aí. E, cara, cada versão dessa será atualizada, beleza? E, com certeza, lá no Android 12.1 UI 4.0, terão, teremos também aqui, diversos tipos de versões aqui, tanto para o smartphone mais básico, mais avançado, beleza? Para a tablet, sempre terão diferenças e é uma coisa muito difícil, tá certo? Acho que hoje a Samsung é a maior aí empresa, né, que atualiza rápido assim seus smartphones, realmente é muito legal. Motorola aí, cara, tá uma negação, tá ficando pra trás, beleza? Tá prometendo aí apenas uma atualização, às vezes nem promete aí pros seus lançamentos, tá? O que é uma completa vergonha, beleza? Beleza? Enfim, contando aí que eles utilizam o Android puro, que deveria ser bem, que é, na verdade, bem mais fácil de se atualizar, beleza? Ao contrário aqui da Samsung, que eles meio que fazem um Android, né, por cima do Android puro aqui, que é a ROM deles, mas, enfim. Contem aí nos comentários aí, se vocês esperavam aí, sei lá, que certo smartphone aí fosse atualizado, vocês não viram aqui na lista. Lembrando que eu vou estar deixando a lista completa aí na descrição também pra vocês estarem vendo, beleza? E bora continuar essa conversa aí no campo dos comentários, beleza? Bora, bora debater aí sobre algumas marcas aí, né, por exemplo, a Motorola, que tem toda essa polêmica. Bora falar aí também, sei lá, de outras marcas aí, vocês, novamente, querem que eu faça mais vídeos a respeito de atualização de Android 12 aqui? Deixe aí sobre qual marca você quer que eu fale, tá certo? Eu tento procurar uma lista, a lista mais verídica possível aqui para vocês. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Lembrando, entra lá no grupo do Telegram novo aqui do canal, entra no grupo de conversas também, se você ainda não entrou, tá certo? Vai estar o link de tudo aí na descrição e link do wallpaper lá no grupo novo. Não vão se esquecer, tá, galera? Então, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!